Música Aeeeeee Aeeeeee Chegamos a parte do madeiramento É o final dele É Olha aí gente Já colocamos tudo pra cima Né, amor? Mais você do que eu, né? É, aqui você não ajudou, né? É. Nessa fase aqui você não chegou a ajudar. Aí ele já fez os madeiramentos daqui, ó. Cadê meu dedo? Eu nunca acho meu dedo. Aqui. Né, amor? Isso aí. Que vai ser a parte de cima aqui que a gente vai guardar nossas bagunças. E aqui... Essa parte aqui. E aqui embaixo, que vai ser a estrutura pra pegar as paredes, né amor? Isso. Aí, é... O que que é? Essa base aqui não é muito pra dar estrutura nem nada do tipo, né? Ó, tá chuviscando. Tá chuviscando. É que assim, a gente vai tá usando isso daqui pra aprender, né? Aprender como faz essas coisas, como trabalha com esse tipo de coisa, né? Encaixar a madeira, eu sei, isso não é problema nenhum. Aí é o que a gente precisa treinar, né? Deixar bonito. Pra deixar... Eu quero deixar o pau a pique com essas madeiras aparentes aqui, ó. Todas essas daqui vão ficar aparecendo, né? E... E aí é essa a ideia. E ir aprendendo. O galinheiro você já sabe. Aqui em cima vai ser a prateleira pra gente guardar tralha, né? Guardar umas tábuas. Amém. Guardar caixa, né? Esses aqui do meu andame, tá vendo? Eu vou desmontar eles agora. Vou colocar uma travessa aqui no meio. Outra travessa lá no meio. É... E talvez eu coloque uma aqui, mas aqui eu acho que não. Aqui deixa pra colocar as coisas mais comprida. É... Aí só vou colocar uma no meio lá e uma no meio ali. E isso já vai cobrir tudo que a gente precisa. Aí aqui, a gente vai fechar, né? Aqui talvez eu tô pensando... Nem falei pra Aline disso ainda. As garrafas eu tava pensando por aqui, ó. Uhum. Né? É. Só aqui. Aí do lado... Do lado de cá, a gente deixa um janelão lá em cima. Que daí força o ar a passar aqui e subir. Uhum. Lá também, né? Todos esses três aqui. Eu tava pensando em deixar aberto. Só de tela. É, de tela é melhor, né? Né? É. De tela ou bambu, né? A gente pode fazer de bambu. Fica mais bonito. Fica mais bonitinho. É. Mas isso é coisa que a gente vai decidir depois. Mas agora, é... Tá pronto, né? A base do Power Peak. Agora a gente vai pegar as varinhas de bambu. Vai colocar elas aqui na vertical. Deixa eu mostrar onde você vai pôr. Elas vão entrar aqui na vertical. E outras na horizontal, trançada e amarrada. Aí depois a gente vem com barro e bate dos dois lados aqui. Aí ele vai rachar, secar e depois disso a gente vai fazer o acabamento. Uhum. O meu pai começou um semi-confinamento aqui no sítio. Aí tem bastante barro já com esterco e já pisado lá pra gente. Então não precisa fazer nada. Só pegar e usar. Aí é isso. Tá feito o serviço. Aí o madeiramento. Tá pronto. Tudo bem firme mesmo. Dá pra subir em tudo. Olha como é que tá, gente. É. Essa aqui é a única que eu fiquei meio assim. É um pinos. Né? Eu coloquei uma escorinha aqui pra eu subir. Mas só isso também. Mas depois que barriar também? Depois que barriar já era, né? Já era. Porque o barriado vai fazer peso aqui, né? Vai fazer força aqui. Ou eu posso colocar uma estaca dessa aqui debaixo também. É, tanto faz, né? Dá pra colocar aqui e firmar. Mas não é necessário. Vamos dar um tour aqui no galinheiro. O pessoal tá ansioso também. É, a gente gravou meio atrasado esse daqui, né? Porque... Atrasado não. Acho que não precisava mostrar. É, a gente derrubou um eucalipto. Derrubou um eucalipto, picou ele pra usar. E aí eu peguei as madeiras velhas que ainda prestavam aí no quintal e fui usando. Ó, essa aqui é velha, é da irrigação, da irrigação. Ali também é velha. E vocês já acompanharam a gente derrubando essa? É. Então, se quiser ver o vídeo da irrigação, dá uma olhada aqui. É aqui, amor. Aqui. Que foi uma maravilha pra gente. E o nosso quintal inteiro ainda vai ser todo irrigado. A gente vai fazer a irrigação completa do quintal ainda. Tudo por cima. Por cima foi a melhor coisa que a gente fez. Porque mudava o clima, né? Você lembra, amor? A gente entrava dentro da horta, era outra temperatura. Mas é isso aí. Mas é isso aí. O Alta adora mudar o fogo. Mostra o telhado aí. A gente tem que tampar esses buraquinhos. Eu já comprei o silicone pra tampar. Essa semana a gente já resolve isso, né? A gente fez churrasco de celebração já do telhado. É. Agora, olha o tour. Vamos mostrar um pouquinho aqui. Cuidado na cabeça. Aham. O madeiramento. Ficou bem firminho, né, amor? Vixe. Aqui vai ficar nossas galinhas. E os ninhos. Desse lado aqui vai ser o lugar das galinhas. Minhos e os poleiros. Minhos e poleiros. Aqui, desse lado, vai ficar o minhocário, os coelhos, os cuis. E o caro vai puxar daqui até o canto. É, vai ficar bem grandão, meu caro. Coelho, cui, codorna. Uhum. Tudo desse lado aqui. Ah, e a chocadeira e o pinteiro. A chocadeira também vai ficar aqui. A chocadeira vai ficar desse lado. É. E aqui em cima, as traias que tá colocando na nossa... Olha a nossa... Nessa varanda que horror. Vai ficar meio apertadinho aqui. Mas vai ficar bom. Não vai ficar muito apertado não, mano. Ainda assim, não vai ser suficiente pra resolver tudo que a gente precisa de espaço aqui, né? Então, o... Se as telhas velhas aqui, eu vou fazer... Fazer um viveirinho, né? Uhum. Tem que ter um lugarzinho. Um viveiro, tipo ali, ó. Nossas mudas no beiral da telha ali, tá vendo? É só um lugar pra não tomar sol demais e chuva demais. O sombrito não vai ser suficiente. Tem que ser telha mesmo. Talvez a gente faça com... Um pet, né? Um telhadinho de pet. Pra bater bastante luz e tal. Sei lá, vamos ver. É. Aí tem essas telhas. Mais pra frente, essa mesma técnica que a de construção. Por que que a gente tá se dedicando tanto pra aprender e fazer direito a esse aqui? Porque é o que a gente vai usar pra fazer a nossa cozinha. Que vai ser ali na frente. Fazer a lan house. E fazer minha oficina. Que vai ser aqui a minha oficina, ó. Uhum. A minha oficina vai sair emendada aqui, ó. Vai emendar aqui. É, eu acho. Aí eu vou mudar isso aqui de lugar. Essa jabuticabeira vai sair daqui, vai pra outro lugar. A bananeira vai sumir. Eu acho que eu vou pegar e vou emendar aqui, ó. E daqui eu vou seguir. Pra frente. Vou, acho que eu vou vir uns 4, 6 metros pra cá. E uns 3 metros pra frente. E vai ser aqui minha oficina. Pra eu poder trabalhar aqui. E ainda tem a garagem da Kombi, né? Oi? Ainda tem a garagem da Kombi. Então tem bastante coisa que a gente quer fazer. A gente não quer gastar dinheiro demais. E principalmente a gente quer fazer uma coisa que a gente vai aprender. Vai poder ensinar pra vocês também a nossa experiência. E também levar isso pra nossa terra quando a gente comprar. Tudo isso vai juntando. Aí pouco a pouco a gente vai se tornando construtores e sitiantes melhores. Autônomos, né? E autônomos, mais autônomos, né? Nas nossas coisas. Tá vindo uma chuvinha. Amém. Até que enfim. Faz tempo que não chove. E é isso, galera. É mais um capítulo dessa novela que é o nosso galinheiro. Olha aqui. Eu não consigo olhar aqui. Tem que olhar. Vou esconder lá pra você olhar. Mais um capítulo dessa novela que é o nosso galinheiro. Novela não, né? É uma saga. É. Hoje é 28? Ah, sei lá. Acho que é. Hoje eu acho que é 28 de setembro. Terminei o madeiramento hoje. É bom pra vocês saberem que a gente não passa 24 horas por dia trabalhando nisso, né? Uhum. Então é... Você tá cortando minha cabeça toda. Ah, então eu tenho que ficar olhando. Então é 28 de setembro. Eu não faço nem ideia. Coloca aí, amor, a data de quando a gente começou a escavação aqui. Uhum. Né? Dia 25 de outubro, eu acho. Foi isso. É, faz tempo pra caramba que a gente tá trabalhando nisso. Faz muito tempo que a gente tá trabalhando. Nem chegamos em outubro ainda. É. Eu não sei o nome dos meses, então... Um mês. Eu nunca ia perceber. Um mês. É, mais de mês. Eu tenho certeza que eu tô há mais de mês trabalhando nela. Ó lá. Mostra lá, amor. O que que eu mostro? Eu tô mostrando a cara. Ah, tá. O galinheiro todo. É. E é isso, gente. É isso aí. Obrigado por assistir. Obrigado por se inscrever. Obrigado pra você que deixa sempre um comentário aí. É muito bom pra gente. A gente adora conversar com vocês. A gente se sente importante. Não, e dá uma sensação muito boa de... Parece que a gente tá ajudando alguém, né? É verdade. Beleza. Obrigado mesmo. Obrigado por curtir. Tchau. Tchau, tchau.